Dragon Ball A.F. Série original Young Jinji Fala galera, Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre Dragon Ball A.F. Pois a gente está nos momentos finais da batalha de Gohan e parece que ele vai ter que arriscar tudo que ele tem para derrotar esse grande inimigo. Lembrando pra você que está perdido nessa história, eu vou deixar todos os episódios aí na descrição. Confira também o canal do Marlo, lembrando que ele faz a introdução aqui dos vídeos de Dragon Ball A.F. Vai estar tudo aí na descrição. Mas antes de a gente começar esse capítulo que está de arrepiar, vamos deixar o like aí no vídeo? Então deixa o seu gostei para dar aquela fortalecida e se você for novo se inscreva aí para você não perder nenhum vídeo épico como esse aqui. Então galera, dado tudo o recado, vamos ser mais de longas direto ao vídeo. Gohan está em sua batalha final e para derrotar o grande dragão maligno de uma estrela, ele precisará sacrificar tudo o que tem. Mas enquanto isso, um último dragão maligno aparece na frente de Vegeta. O que irá acontecer? Fique agora com mais um episódio de Dragon Ball A.F. Então galera, após o Gohan perder a sua transformação de Super Saiyajin 5 na frente do dragão maligno de uma estrela, ele não podia acreditar e se tremia todo. Enquanto o dragão de uma estrela dizia, certo, certo, não esperava que isso fosse terminar assim. Estou muito decepcionado. Parece que essa transformação tem um tempo limite. Sinceramente, não me importaria em morrer em suas mãos com o poder que tinha me mostrado. É uma pena. E não foi só a transformação que o Gohan perdeu, pois ele diz que ele não consegue sentir nenhum poder vindo de Gohan. E agora, ele vai poder matá-lo de uma vez. Gohan nesse momento só pode dizer, que merda, isso não pode ser acontecendo. Não se passaram nem 5 minutos. Talvez seja porque eu estava muito debilitado. Que droga, eu estava muito confiante. Enquanto seus amigos no planeta dos Kaioshins diziam o seguinte, parece que o Gohan realmente estava muito debilitado. Então, ele pede para o Supremo Senhor Kaiô levá-lo até o Gohan. E ele ali tossindo, ele acaba dizendo que o Trunks não poderia fazer muitas coisas contra o dragão de uma estrela. E caso ele for ajudar, seria apenas um suicídio. Na hora, o Trunks fica extremamente revoltado e diz, se ninguém for ajudar o Gohan, ele vai. E antes dele terminar a sua frase, o Daikyushin acaba dizendo o seguinte, Nessa situação só resta uma opção, que é pedir para o Kibitoshin levar o Vegeta para ajudar o Gohan. O Trunks nesse momento diz que é uma boa ideia. E quando o Daikyushin estava preparado para falar com o Kibitoshin através de telepatia, alguma coisa acaba acontecendo. Ele acaba sentindo o Ki gigantesco. E não só ele. Nós percebemos que o Vegeta também sentiu. E nesse momento, o último dragão que falta aparece atrás do Vegeta. Enquanto ele diz, bem, parece que no fim chegou o último. Espero que dessa vez o adversário seja digno. Então a gente pode ver a aparência do último dragão que está à frente ao Vegeta. E ele meio que sem entender nada, ele diz, você que me trouxe aqui. O Vegeta finge que não entendeu essa pergunta e só diz, então meu oponente é um velho? Sinto muito dizer, você pode ser velho, mas eu não vou me conter. Enquanto o dragão maligno sorri e só diz o seguinte, parece muito seguro de si mesmo. E dava risada enquanto ele falava isso. Enquanto ele dizia que não gostava de pessoas tão confiantes assim. O Vegeta em sequência pergunta quando criou a energia negativa que fez ele nascer. E ele diz o seguinte, que nasceu da energia negativa produzida pela ressurreição de Goku. O Vegeta em tom irônico ele diz, entendo. Então isso significa que você e o Kakaroto são praticamente irmãos. Isso me anima um pouco, vamos começar. O Vegeta nem sequer vai para o aquecimento, se transforma em um Super Saiyajin 4. E a gente pode ver que esse último dragão está meio que assustado. E após se transformar o Vegeta só diz, isso não vai durar muito. E ele responde, certo, você é muito impaciente. Vamos praticar um pouco. Então o Vegeta está perto de enfrentar o último dragão maligno. Mas a gente tem que mudar de cenário e vamos novamente para o planeta do Daikaioshin. Até porque o Keptoshin chegou lá. E ele diz, você chegou a tempo, você deve levar o Vegeta imediatamente aonde se encontra o Gohan. O Gohan acaba de ficar sem qualquer energia para lutar. O Daikaioshin diz, o quê? Repete aí, não estou entendendo o que você fez. O Daikaioshin vendo toda essa situação, ele não tem nenhuma opção a não ser levar o Goten, o Tranks e o Ubi até o Gohan. Mas enquanto isso está acontecendo, vamos voltar para a batalha do Gohan. Onde o cara praticamente virou um humano, já que ele não tem nenhuma energia. O dragão deu uma estrela, começa a dar um supapo nele. Vai soco pra lá, vem soco pra cá. O Gohan está completamente debilitado. Enquanto ele está ali sangrando muito e quase caindo no chão, ele só dizia, papai. Pai, você sempre enfrentou inimigos terríveis. E no lugar de se render, se levantava para lutar. Vencia o seu inimigo e salvava a Terra. Pai, o que o senhor pensava nesses momentos? Por que seguir em frente sem se render? É possível vencer alguém assim? É possível salvar a Pan e a Terra? Como posso derrotar um inimigo tão poderoso? Me diga, papai. E quando ele diz isso, a gente pode vir o Goku em diversos momentos aonde ele acaba salvando a Terra. E após o Gohan ter esse flashback, o dragão maligno dizia o seguinte. Bom, acho que chegou a hora de pôr um fim nisso. Mas o Gohan estava rindo. Mesmo muito ferido, se qualquer energia, ele continuava sorrindo. E o dragão maligno fica sem entender e pergunta, o que aconteceu? Tem algo de engraçado aqui? Enfim, consegui entender como meu pai se sentia. E o dragão maligno fica sem entender o que o Gohan está falando. Mas ele acaba dizendo, agora posso vencê-lo. E o dragão maligno fica meio que assustado. Como assim? Como você vai me vencer sem energia? E é nesse momento que ele começa a elevar o seu Ki e diz. A resposta é muito simples. Só tenho que arriscar a minha vida. Então ele começa a gritar aos altos, elevando o seu Ki ao máximo. Tirando energia da onde não tinha. E acaba se transformando no Super Saiyajin 5 novamente. O dragão maligno nesse momento não fica só assustado. Ele ficou com medo. Pois esse poder anteriormente seria sua ruína. Então é nesse momento que o Gohan concentra todo o seu poder em seu punho. Tudo o que ele tem e dá um golpe no estômago do dragão de uma estrela. Um resplendor naquela batalha acaba acontecendo. E o Gohan literalmente atravessa o dragão de uma estrela. A gente pode ver o rasgo que o Gohan fez em seu adversário. Mas em sequência ele perde a sua transformação. O brilho ao redor dele vai sumindo. E nesse momento ele cai no chão sorrindo. Então nós temos que mudar de cenário. Vamos para a terra. Pois o Fidel muda sua expressão. E a Titi acaba dizendo. O que aconteceu com você, Fidel? Porque você está muito séria. Então ela só diz que teve um pressentimento ruim. A Titi tenta aliviar as coisas. E diz que talvez seja pela pressão que ela está vivendo ali no momento. Mas o Gohan está bem. E nesse momento nós voltamos para a batalha. E quem chega lá? Kibitoshin, Trunks, Goten e Ubi. E eles veem o Gohan no chão. O Kibitoshin tenta até passar um pouco da sua energia para o Gohan. Mas ele diz. É inútil. Chegamos tarde demais. O Trunks começa a chorar. E não teve como conter as lágrimas. Goten acaba chorando pelo seu irmão. Então o que o Itoshin acaba dizendo é o seguinte. Não posso acreditar que isso aconteceu. O Goten, coitado, só diz. Que merda. Se a gente fosse mais poderoso. Enquanto a gente vê a esfera de uma estrela no chão. E após a derrota do dragão maligno. E o fim de Gohan. O Goku acaba acordando. Finalmente, depois de vários capítulos. O Goku acorda. Ele desperta. Ou seja, quase toda a energia maligna acaba sumindo. Então vamos terminar esse capítulo por aqui. E lembrando. Se vocês quiserem, em continuação. Quanto mais like tiver esse vídeo. Eu trago a review mais rápido. Ah, por que Cris demora? Vocês não deixam like no vídeo. Por isso que eu demoro para trazer esse review aqui no canal. Então se você quer o próximo capítulo mais rápido possível. Deixa o seu like. E também se você chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você vai perder nenhum vídeo épico como esse aqui. Então galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Fui!